E aí galera, vou compartilhar com vocês aqui uma modificação de mapa, uma das mais bem feitas que eu já vi, que é a casa de Trevor em Vineyard. Então, lembrando para antes de adicionar a modificação, vocês venham no avançado, abaixe a qualidade, FX, deixe no mínimo, desative todos os efeitos de sombra que tiver no seu GTA aí, como por exemplo aquele Shadow 1.ase, que é o efeito de sombra realistas, para evitar qualquer tipo de erro ou bug. E outra coisa, no download, quando vocês fizerem o download, vai ter uma pastinha aí dentro dessa modificação aqui do Travel, da casa de Trevor, aqui no local, deixa eu mostrar aqui. Localização em Mulholand, aqui ó, tá vendo? Mulholand, essa primeira casa aqui ó, essa primeira casa aqui já é a casa, que tem aquela pontezinha que vocês já vão reconhecer. Então, quando vocês fizerem o download, vocês vão na pasta LA, que vai estar dentro desse download, antes de colocar dentro do moduloader, e caso trave aí de começo, vocês não estejam conseguindo fazer funcionar, removam o arquivo LA.Rios.IPL. Ali, tá? Talvez esse arquivo dê algum erro, no seu GTA, eu removi aqui para poder funcionar no meu, tá? Então, localização, vamos até lá agora, ó, teletransporte aqui, certo? Deixa eu ver onde eu estou, ó, cai em cima do telhado da casa aqui ó. Vamos ver se eu estou na localização certa, ó. Não, é aqui ó, essa daqui ó, é em Mulholand, mas a localização é aqui ó, é na de baixo, a primeira casa é na de baixo aqui ó, que é aqui que está a ponte, né? Então, essa é a localização, vamos lá, isso, olha aqui ó, a casa do Franklin, olha só, que louco, tá muito perfeito, ó. Então, eu fiz o download, eu tentei instalar normalmente, ele ficou travando, aí eu removi apenas o arquivo LA.Rios.IPL, ó, olha a foto aí ó. Que é esse arquivo aí que estava fazendo travar, removi ele, mantive o outro arquivo, tá? E adicionei tudo no modo de loader, ele carregou de boa. Essa aqui já é a frente da casa, olha só, bom que já vai ficar tudo aberto, né? Porque assim não vai ficar mais simples ainda as funções, já manteve todo aberto, texturas em alta definição. Vou mostrar primeiro por dentro da casa, depois por fora, tá? Deixa eu dar uma volta aqui rápida por fora aqui ó, só pra vocês terem uma ideia do tamanho da dimensão da casa, olha só. Olha só que louco, que show top, hein? A casa tá gigantesca, dois andares entráveis, olha só que bacana, né? Vamos ver aqui ó, a garagem, bacaninha, texturizada, a mesma do GTA V. Até as estruturas aqui na parede ó, relógio de luz, tudo aqui no lugar, em alta definição, bem redondinho, convertido. Aqui vamos ter acesso a uma parte aqui, olha só que legal, né? Olha só como tá muito bem feito, igualzinho, foi retirado do GTA V e colocado aqui ó. Ficou muito bem adaptado aqui nessa região do mapa, vai ficar bem parecido, né? Como no original do GTA V. As pedrinhas, piscina ali embaixo, que é o outro andar. Olha aqui ó, aqui as sacadas de vidro, aqui é vidro, tá? Não vai dar pra entrar por aqui. E olha que bacana. Muito legal. Muito legal mesmo a casa ó. Uma outra coisa interessante aqui, é conforme o horário a casa vai alterando também a iluminação, né? De dentro. Fica claro, não fica escuro, né? Ela tem um efeito de sombras dentro do estabelecimento, né? Como por exemplo, se tiver de noite, você vai conseguir ver as coisas iluminadas lá dentro da casa ó. Igual as janelas dos prédios e tudo mais. Né? Olha aqui ó. De dia apaga as luzes. A noite fica acesa. E por aí vai. Indo por aqui nessa escada vai ter o acesso ao andar de baixo aqui, né? A casinha do cachorro Choque. Do irmão do Franklin aqui ó. Bacaninha. Quem quiser monta o Cléomod pra colocar o Choque aí dentro. Olha só que bonito que fica a casa né ó. Churrasqueiras. Piscinas. Aqui a janela. Aqui também tá fechado. Pra entrar aqui dentro acho que só lá por dentro da casa. Aqui ó. Sai daqui e entra pela outra porta aqui ó. Por aqui. Olha só que bacana. Tem uma escada aqui ó. Tem tudo. Os quadros tudo muito bem posicionado. Tá bem. Texturizado. Reestruturado. Só as portas que não abrem aqui. As portas dos quartos. Mas. Deixa eu ver pra cá ó. É fechado né. Só onde tiver aberto que vai dar acesso. Olha. O tapete em alta definição. Os livros. As camisetas aqui em quadro ó. É muitos detalhes pra se ver. A foto aqui do. Dele com a irmã dele. Ou a namorada dele não lembro. Olha o closet. Com as roupas. Agora. Pra ir no andar de cima tem que voltar. E direto aqui ó. Olha aqui que bacana hein. As picapes aqui de DJ. A parte aqui da mesa da cozinha. Também tá aqui. Até o painel na parede tá em HD ó. Você lê ó. Consegue ver as letrinhas direitinho ó. Tudo em alta definição. As bebidas. Fogão. O notebook dele aqui ó. Vendo um anime. Revistas. As frutas também estão aqui. O puff aqui. O pedaço de carne aqui. Do cachorro chopp. A comida e a ração e o osso. Mais fotos aqui. Revista. A televisão ali ó. Tóquio futurista. A mesa. Ó. Ó. Tudo no esquema. Até o. Telescópio aqui ó. Muito legal hein. Então só. Fazer o download aí na descrição. Do vídeo que. Vai. Mandar direto pelo site. Lá do. GTA. Inside. Tá. Espere os 5 segundos da página. Para ajudar o canal. Clica em fechar propaganda. E já era. Fica. Muito bacana. Beleza. Então galera. Beleza então galera. Tchau. Tchau.